Na cidade de Turmalina, no Vale do Jequitionha, um homem de 40 anos foi preso suspeito de agredir uma mulher. O que chama atenção nessa ocorrência é que as agressões aconteceram no meio da rua. Um capacete foi usado como arma. A gente conversa ao vivo com o repórter Miguel Brás. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, ótima noite para você. Para quem está em casa, nos acompanhando pelo MG Record, essa situação foi em uma via pública mesmo, viu? De acordo com a polícia militar, a vítima tem 38 anos e o caso foi registrado nessa terça-feira. Segundo o boletim de ocorrência, algumas pessoas passavam pela via e perceberam a ação do suspeito. Ainda de acordo com o registro da polícia, além de o homem agredir a mulher com capacetes, ele a teria agredido com chutes e socos. Os militares foram para o local, encontraram o homem e a mulher. Só que quando o suspeito viu a polícia, ele tentou escapar por uma mata, mas acabou sendo perseguido, alcançado e preso. Portanto, ele foi encaminhado para a delegacia de polícia civil na cidade de Capelinha, mas não revelou a motivação para as agressões. Já a vítima, segundo a polícia, foi levada para uma unidade hospitalar também em Capelinha e narra no boletim de ocorrência que ela sofreu ferimentos graves. Saulo.